olá tudo bom rapaz onde é que fica aqui para que o meu nome daquele mercadinho tô tentando lembrar que eu não sou daqui oi irmão tudo certinho beleza onde é que fica por acho que é um mercado lá em João Pessoa não sei se é o atacadão atacarejo mais próximo como é que é Fai onde é que fica aqui o Bessa é longe calma calma beleza tudo bom é me diz uma coisa o nome dessa igreja aqui é como a igreja do carro calma não calma calma é onde é que fica aqui a rodoviária a nova velha rapaz qual é a mais perto porque a velha como é que faz para chegar lá você pega essa rua aqui no sinal a direita na calçada de lá calma 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 é só informação sim vai Oi tudo bom onde é que fica aqui caramba é que eu não sou daqui eu acho aqui é o final da pista é como é que eu faço para pegar um ônibus para ir para rodoviária a rodoviária rodoviária aqui de Goiânia eu me conheço para um ovo não tem um ônibus que tem movimento dentro da cidade basicamente eu acho que tu andando por aí olha aí daqui para lá que eu perguntei para pessoa tu entra daqui a pouco tá na rodoviária calma 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 é pertinho é tá mas como é que eu faço para ir andando para lá é o que ela não é difícil acho que é nova só nova só é baratão será nova sorte eu acho não então não é barata não é o que é mais perto lá do do centro de uma pessoa já tá tá cara eu acho que é atacadão não acho que é atacarejo atacadão atacarejo é onde é onde é o que lá do manga dele não calma não tem dizer qual é o barro não não calma 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 essa informação calma palavra não é só informação não calma 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 só informação calma calma é porque eu vou atacar ele então eu não casa para lá é é porque quando o senhor falou o senhor é o que a Aí pareceu um pouco ignorante assim, né? Não foi não? Não, não, não. Ah, tá bom então. Ó, calma, tá calmo? Tá calmo, né? Tá bom. Tá bom. É, eu tenho aí, né? Depois de arquecer é boa aí. Tá, mas como é que eu chego lá de ônibus? Só danado. Calma, pô. É só informação, calma. Quer pegar o ônibus aqui? Não sei o meu, só o patrão. Vai separar de frente a gauchinha. Vai separar de frente a gauchinha. Dá pra ir ou não, se você quiser? Também não. Calma, pô. Tá alvoroçado, pô. Calma, pô. É só informação, pô. E tem mais aí, quer pegar? Tá, eu quero o nome do ônibus, que eu não sei não. Porque tem uma parada aí, né? Não, eu quero ir lá nesse mercado. Acho que é o atacadão mais próximo. É só informação, pô. É só informação, pô. Passar lá o 166. É o 166 para antes, desse aqui, para antes. Aí você pega o 166 e pega ele voltando. Aí pô, o atacadão. Pega ele voltando. Se ele quiser pegar voltando, pode acabar com você. Você pode ir direto, pegar pra cá, tudo menos... Calma, pô. Calma, calma. Como é que chegou lá? No ônibus, então de ônibus. Você tem que pegar o ônibus pra peça, né? É. Passa semana aí. Calma, rapaz, calma. Calma. Sim, aí como é que chegou lá de ônibus? Rapaz, assim, vai de ônibus você não tem não. Você mesmo pega o Uber. O bichinho que você vai, deixa você no seu destino. Na porta, você pega o Uber por peça. Calma, calma. Sim, mas de ônibus você nunca foi, não? E de Uber, como é que faz? Você pega o Uber e você vai com o seu destino que você vai. E faça assim? É, se você pega o bote do endereço quando você quer ir, é que você vai com a porta, né? É? Calma. Aí, no caso, de lá ficar perto pro Cabo Branco. E o nome do ônibus pra Cabo Branco? Tu não é daqui, não? Eu não vou, não. Eu não vou se for de Uber. É? Como é o nome desse bairro aqui? Isso aqui é funcionário ruim. Calma, pai, calma. Eu não sou um cara mau, mas, em certas situações, eu preciso me pegar. Funcionário ruim, né? É. O bairro aqui perto fica... Qual é o bairro aqui perto? O bairro não vai. Calma, rapaz, calma. Batário. Você tá um pouco nervoso, aí? Tá com cara de praia. Comeu hoje, comeu. Eita, mano. Sabe não? O carajá e o atacadão, que é aqui. Aí é? É. O atacadão, como é? O atacadão, que é aqui. O abdome e o atacadão. Ah, tá bom, então. Calma, calma, moleque. Calma, calma, calma. Eu tô só ralando o copo, pai. Ah, não. Não, porque ela fez assim, tipo na minha cara, assim. Calma. É só informação. É o jeito de falar. Ah, não. É só informação. Mas tá bom, obrigado. Isso aqui é vocês que vendem, é água? Água, tem. É dois reais, rapaz. Mas, rapaz, vai vender água desse jeito? Não tá calmo, não. Não tá calmo, não. Não tá calmo, não. Ah. Mas, calma, não tá calmo, não, ele, não. Ele não tá calmo, não. Não é, não? É porque só foi informação, né? Eu cheguei ali. É ali, ó. Não sei o quê. Não, mas a senhora tá mais calma que ele. Ele não tá calmo, não. Ah, o jeito é meio assim, né? Ignorante, no caso, né? É. Ah, tá. Ele tá sério, assim, né? Você atravessa a rua aqui, aí a primeira direita, no sinal, vai em frente. Vai ter uma outra praça com outra igreja, que tem muita praça e igreja. Depois é rodoviária. Calma, calma, calma. Calma, moleque. Calma. Não, é porque eu tô pedindo informação, aí... Tá, como é que eu chego lá? Calma, rapaz. Calma. Gostam de encher o meu saco. Tá no dia bem? Tô. Mas calma, moleque. O outro só faz rir aí, ó. Tô calma, moleque. Vem, ó. Vamos tentar, vamos tentar de novo. Sim. Tá, vamos lá. Finge que eu... Fica com o celular aí, com o celular. Não, descarregou, meu celular. Tá aqui, mas descarregou. Vamos fingir que eu cheguei agora. Vamos reformular. Tá. Oi, tudo bom? Tudo bom, moço. Onde é que eu chego... Como é que eu chego na rodoviária? Que agressividade. Que agressividade. Não precisa disso tudo, não. Pra lá tem Uber. Mototáxi e tal. Calma. Calma, calma, calma. Calma. Não, calma, calma. Aí, no caso, pra ir pra rodoviária é pra lá. E esses caras de moto é mototáxi, né? Aí, tá bom. Porque eu quero ir pra Recife, só que eu não sei como chegar lá. Porque eu tô aqui perto da casinha, amigo. Aí eu acabei de sair de lá. Aí o telefone descarregou o dele. Aí eu não sei como é que eu volto. Pra onde? Não, calma, moleque. Calma, calma. É perto. É perto, bora. Eu vou pra minha casa ficar perto. Vamos. Calma, moleque. Calma. Que alvoroço é esse? Calma. Você não tá apressado? Um pouco, mas calma. Me ensine logo. Pera aí. Me ensine logo. Me ensine logo. É tão difícil assim. É porque pra ensinar ficar de cima. É porque pra ensinar ficar de cima. É porque o outro você parou. Passa a boca subindo direto. Depois você dobra a esquerda. Aí é complicado pra ensinar. Dano noce. Eu vou perguntar, vou perguntar. Vai ali. Essa de preto aqui. Mas calma, calma. Vai ali, ali. Calma. Ela vai ficar melhor. Vou perguntar. Ali eu pego e já vou então. Tá bom. Tá bom, vou perguntar. Obrigado, viu? Valeu. Mas tá calma hoje vocês? Calmíssima. Tá mesmo? Calma. Eu tô no tempo de prova hoje. Ah, por isso que tu tá nervosa, né? Ah, tá bom. Vou perguntar ali. Obrigado, viu? De nada. Calma. Aí vai de Uber, né? Ah, tá bom então. Aí esses ônibus assim vão pra lá? Não, tem o nome, né? Pesa, canaíria, saco branco. É? O senhor tá calmo mesmo? É. Esse é com o doce. Ah. Tem. Dormiu mal, né? Dormiu mal, entendo, né? Um dia mal, né? Tá bom. Como é o nome da senhora? Obrigado, viu, Maria? Até mais, viu? Como é o nome do senhor? Rapaz. Vamos pedir pra ele ter calma um pouco. Vem cá pedir comigo. É, José. Pessa ali então. Calma, José. Calma, homem. Calma. Informação, povo de ignorância danada, velho. Ele pediu pra tirar a dúvida com você, que ela disse que você sabia, ela disse que ele conhecia. Eu não conheço. O rapaz tá ali, ó, falando, ó. Ele tira a dúvida com ela que ela sabe. Conhece não, aquele cara não. Conhece não? Eu não. Pergunta pra essa moça de preto que ela vai explicar direito. Calma, calma. Calma. Olha, dá uma olhadinha pra ali, ó. A gente tá gravando uma pegadinha. É. Percebeu qual foi a pegadinha ali agora? Não. Eu pedindo calma toda hora. Tipo, alguma pessoa me dá informação. Aí do nada eu, calma, calma, que agonia. Esse menino é doido, é? Ele é esquizofrênico, é esse mesmo. Tá bastando churir o calma, né? Então, é isso mesmo. É o título da pegadinha. Olha, o menino de preto ali. Dá um chauzinho ali, ó. A gente pode colocar lá no YouTube. E vocês são violentes? A gente tá lá do Recife. Alvoroçado, gritando. Calma, pô. Essa é uma informação, pô. Comece não, foi aí. Loucura, já me conhece, né? Como é que tu não me conhece não, né? Quer saber onde tá a câmera? Olha lá. Olha lá, do lado do cara de preto. Camuflado ali, ó. Do lado dele, não dá nem pra ver a lente, ó. Dá um chauzinho lá pra nós. A pegadinha é pedindo informação e pedindo calma. Calma, pô. Calma, pô. Calma, tá ligado? Ovo tá lá no canal, de boa? É, nós também estamos de outro. É, nós, pai. Valeu. Apoio tá bom. Então, olha pra ali, ó. Você acabou de cair na pegadinha. Olha ali, ó. Vem pra cá você. Você vê? Olha ali o menino com a câmera na mão. Olha o outro menino aqui, ó. O nome da pegadinha é Pedindo Informações, Pedindo Calma. E é? A pessoa percebeu não que eu tava pedindo calma? Foi. Calma, rapaz. Eita, oxe, esse menino é doido, é? Aí foi bem simples assim. Mas foi tudo pegadinha. Dá um chauzinho ali pra nós, ó. É, nós vamos botar lá no canal, no YouTube. Pode ser? Pode. Obrigado, desculpa a brincadeira, viu? É, lá, tchau, tchau. Bom treino aí. Nada. Nada. Precisa ver se tudo não é, mano. Só dá uma olhada pra ele, que a gente tá gravando a pegadinha. É sim. É. Tava lá. Tava lá. Tava lá. Ele me conheceu, é, filho? Não, nunca vi, não. Por isso que ele tava rindo aí, ó. Não, nunca vi um vídeo, sim. É. Mas eu conheci depois, né? Não, conheci. Conheceu? Ei, desculpa. Desculpa aí a brincadeira, Vici. E aí, pai? Rapaz, tu já me conheceu de longe? Fala nada não, pai. Vou pegar o Tavito e Mali, ó. Vou pegar o Tavito e Mali e desculpa a brincadeira, viu? Não é nenhuma, hein? Tá vendo ali o menino? Tá vendo ali? Olha ali, ó. O que é que ele tem na mão ali? O Otão, meu filho. Ah, a senhora acabou de cair na pegadinha. A pegadinha de hoje foi a seguinte. Eu trabalho na internet fazendo vídeos de humor. A pegadinha de hoje é pedir informação, mas quando a pessoa for falar pra mim, eu fico... Calma, calma. Como se a pessoa estivesse nervosa, entendeu? Então, foi tudo uma brincadeira, viu, José? Ele se estressou comigo, ele ficou de cara fechada, viu? É porque chega de vez em quando os inconvenientes, né? Que a Helena retar, né? Mas tudo só foi uma brincadeira, viu? Entendeu? Vocês já perceberam, né? Ah, tão ligado, então. Por isso que ele não parou de olhar pra lá. Só dá um chãozinho pra câmera ali, ó. Dá um chãozinho ali, ó. No YouTube eu vou botar lá o vídeo. Pode ser? Na internet? Obrigado, viu? Eu achei estranho que eu pedi pra levar ele e não quis. É, né? Eu quero falar que essa menina de preto ele também não quis. É, por isso que... Calma, calma, calma. Calma, rapaz, calma. E brigar por participar de qualquer coisa, viu? É nóis, viu? Valeu, tchau, tchau. Bom, gente, eu vou falar aqui da Blaze, tá? Que é pra você maior de 18 anos. E sério, joga com responsabilidade, porque todo vídeo eu falo isso. E todo vídeo eu vou frisar. Tanto faz você ganhar, como você perder, tá? E você pode jogar aí tanto no computador, tanto pelo celular. Vamos embora. Já fiz o depósito aqui via Pix, se você quiser também, faça aí, tá bom? E vou jogar aqui o Limbo, que é bem fácil, bem simples. Vou escolher o multiplicador, e se eu botar 2 e cair 3, eu já ganho. Tô aqui na minha conta com 18.036. Vou botar aqui, ó, 1.75. Vou botar aqui a continha de 800 e começar o jogo. Ah, e 2.45. Já vou no multiplicador de novo. Vou botar o ponto... Esse 90. E vou botar um valor aqui de mil. Começar o jogo. Foi, 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 foi. Que isso? 3.27. Olha meu saldo quanto é que foi. Ai, meu Deus do céu. Gente, vou sacar agora, né, porque as tiradas são super rápidas. E se liga, aqui você vindo pelo meu código aí, que tá aparecendo na tela, você vai ganhar aí um bônus de boas-vindas total de até mil reais e 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blizzard, tá? Só vai, tá na descrição. Simbora. Simbora.